Prova de Matemática do IME, Instituto Militar de Engenharia, segundo a fase, que é a parte discursiva, de 2019 para 2020. A primeira questão é uma questão que envolve progressão geométrica e equação do segundo grau. Então, sejam A e B as raízes dessa equação aqui e C e D as raízes dessa outra equação. Então, sabendo-se que A, B, C e D formam uma progressão geométrica crescente. Então, determine o valor de M mais N. Então, vamos escrever isso aqui. Essa equação, x2 menos 4x mais M é igual a zero, tem raízes A e B. Então, raízes A e B. E essa outra equação aqui, x2 menos 36x mais N é igual a zero, tem raízes C e D. E ele fala ainda que A, B, C e D formam uma progressão geométrica crescente. Olha só, já que isso aqui é uma progressão geométrica, o que acontece? A razão entre os termos é a mesma, né? Então, por exemplo, B sobre A é a mesma coisa que C sobre B, que é a mesma coisa que D sobre C. Agora, você sabe que em uma progressão geométrica, quando você conhece dois valores, que são o termo inicial e a razão, aí está resolvido tudo, né? Você conhece os termos todos. E o que você quer saber aqui é M mais N? Olha, o M é o produto das raízes dessa equação. Então, o M é A vezes B. E o N é o produto das raízes dessa equação aqui. Então, o N vale C vezes D. Então, se você descobrir quem são A, B, C e D, você mata o problema. Calcule o que ele pede. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar aqui desse jeito. Eu vou deixar esse termo aqui como A. Esse termo aqui eu vou chamar de B vezes razão. Calma, eu escrevi errado. Esse é A e esse aqui é A vezes a razão. A vezes a razão. Então, B vale o termo anterior vezes a razão. Da mesma forma como o C vale o termo anterior vezes a razão. Então, vai ficar A vezes razão ao quadrado. E esse aqui é o termo anterior vezes a razão. Então, vai ficar A vezes a razão ao cubo. A vezes a razão ao cubo. Então, olha só. Eu tenho que descobrir dois valores. Eu preciso saber o valor de A e o valor de R para poder calcular A, B, C e D. Depois, achar M e N e calcular o que o problema pede. Agora, que outra informação a gente podia usar? A gente ainda não usou aqui a questão da soma das raízes, né? A gente tem aqui a soma das raízes dessa equação, é 4. E a soma das raízes dessa equação aqui é 36. Então, a gente pode escrever que A mais B vale 4. E aqui podemos escrever que C mais D vale 36. C mais D vale 36. Agora, ao invés de B, eu vou colocar A vezes R. Então, isso aqui a gente pode escrever assim. Isso aqui é A mais A vezes R. Dá 4. E esse aqui, ao invés de C mais D, a gente pode escrever A vezes R ao quadrado, mais A vezes R ao cubo. A vezes R ao quadrado, mais A vezes R ao cubo. E daí? Isso é 4, isso é 36. Dá para a gente descobrir alguma coisa daqui? Claro, são duas equações e duas incógnitas. É um sistema, né? Eu vou escrever esse A mais AR como sendo A que multiplica 1 mais R. Coloquei em evidência. E aqui também vamos colocar em evidência, tá? Esse AR2 mais AR3, vamos escrever como sendo AR2 que multiplica 1 mais R. AR2 que multiplica 1 mais R. Então, olha só que interessante. A relação entre esses dois termos aqui é 9, é 36 sobre 4. E fazendo a divisão entre esse termo e esse termo, a gente descobre quanto é R. Olha aqui, ó. Fazendo a divisão desse por esse, vai dar quanto? Dividindo isso por isso, o 1 mais R vai cortar, o A vai cortar, vai sobrar R2. Então, R2 é a divisão desse termo por esse termo. E fazendo aqui a divisão desse termo por esse termo, vai ficar 36 por 4, que é 9. Pronto, com isso aqui a gente acha o R. Quanto é que vale o R? O R vale 3, não serve o menos 3, porque ele falou que a progressão geométrica é crescente. Então, você não pode ter uma razão negativa, senão ela fica alternando, não vai ser crescente. Então, já temos a razão. E o termo inicial, a gente pega esse R e joga aqui de novo. Olha aqui, podemos escrever que 4 é igual a A, que multiplica 3 mais 1. Então, vai ficar 4 é igual a A, que multiplica 3 mais 1, que é 4. Então, daqui a gente tira que o A vale 1. Então, já sabemos o A, que vale 1, e o R dessa progressão geométrica. Então, assim a gente já pode calcular os termos aqui. Olha só, esse termo aqui é A, que vale 1. Esse termo aqui, A vezes R, que vai ficar 1 vezes 3, que é 3. Esse termo aqui é 1 vezes 3 ao quadrado, que vai ficar 9. E esse aqui é 1 vezes 3 ao cubo, que vai dar 27. Pronto. Quer dizer, essas equações aqui, até se a gente precisasse, podia tirar, né? Essa primeira equação aqui é X2 menos 4X mais o M, que é o produto dessas raízes aqui, 3. Então, aqui a gente tem o M. E aqui nessa, X ao quadrado menos 36X mais 9 vezes 27. Quanto é que dá 9 vezes 27, hein? Isso aqui vai dar 180 mais 63. Esse produto aqui vai dar 243. Mais 243 é igual a zero. Então, o produto das raízes aqui, que é o M, é 243. Ele quer saber o valor de M mais N. Então, M mais N, moleza. Agora ficou fácil, né? Vai ser 3 mais 243, que vai dar 246. Então, a resposta é 246. Vem, vamos lá. Vem, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Obrigado.